Agora a gente fala sobre emprego, porque Três Lagoas é um dos municípios de Mato Grosso do Sul que mais tem se destacado na geração de empregos. Ao longo de 2023, o município mais contratou do que demitiu. A empresária Gabriela Bressan não tem do que reclamar de 2023. Foi um ano de retomada da economia após o período de pandemia e na pizzaria dela, um ano de contratações. Graças a Deus a pizzaria vem vindo com um crescimento logo após a pandemia, que acho que todos os setores sofreram bastante, mas depois disso a gente veio crescendo, tanto o movimento quanto vendas e a gente vem investindo também bastante para tudo isso acontecer. E sim, nós contratamos bastante gente em 2023, estamos com vagas abertas também em 2024, que a gente cresceu alguns setores e estamos abrindo para novas oportunidades. E 2023 encerrou assim, com mais contratações do que demissões em Três Lagoas. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, o município admitiu 29.588 trabalhadores e desligou 27.789. No ano de 2023, Três Lagoas gerou cerca de, quanto é a toa, na verdade, cerca de 29.500 trabalhadores. É claro que para a gente avaliar a performance, o desempenho da geração de empregos, a gente precisa considerar tanto as contratações quanto as demissões que ocorreram no período. E aí a gente obtém um saldo resultante desse fluxo. E o destaque, então, como eu dizia, a Três Lagoas gerou 29.500 empregos com saldo positivo de novas vagas, em torno de 1.800 novos postos de trabalho ao decorrer do ano. Dentro dos segmentos que mais contribuíram para a geração de empregos em Três Lagoas está o setor de serviços, que foi o que mais empregou no ano passado. O setor que mais gerou saldo novos empregos na cidade foi o setor de serviços. A gente já vinha observando esse bom desempenho ao longo do ano, após a pandemia, então o setor de serviços se recuperou de modo bastante significativo, seguido pelo setor de comércio, comércio varejista, comércio atacadista também. A indústria também, ficando em terceiro lugar na geração de novas vagas. O setor agroflorestal, que é muito forte aqui na região também. E por último, o setor de construção, que contratou bastante também. Dentro do setor de serviços, alguns segmentos contrataram mais que outros, como destaca Frank Moraes, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente pode dividir tanto em serviços para o consumidor final, no caso, e os serviços de apoio à atividade empresarial, atividade industrial, que é bastante forte aqui na nossa região. Para você ter uma ideia, as contratações, as áreas que mais contrataram dentro de cada setor, no caso do setor de serviços, foram as atividades de escritório e apoio administrativo, locação de automóveis foi bastante aquecida aqui na cidade, o setor de restaurantes contratou bastante e os serviços de limpeza. O empresário Brenner Salviano é proprietário de um restaurante e confirma que 2023 foi um ano bom para o setor. Foi um ano que a gente prospectamos muitas vendas, foi muito positivo em 2023. Claro, também foi agregado bastante serviço também dentro do restaurante, justamente para proporcionar resultados positivos. O ano passado a gente conseguiu contratar até 15 pessoas, até dezembro foi 10, foi excelente. A mão de obra está aí, a gente demanda também de mão de obra, a gente precisa disso também, a gente sozinho não consegue atender, então a gente demanda essa mão de obra e a gente conseguiu alcançar esse número de funcionários até de março, de abril até dezembro. Dentro da área do segmento industrial, o destaque foi para o setor florestal, um dos que mais abrem oportunidades de emprego em Três Lagoas também. Nós tivemos um destaque também para a questão dos serviços de cultivo, apoio, preparação de solo, colheita, atividades de extração de madeira em florestas também contratou bastante no setor e a questão do apoio à atividade florestal de um modo geral. O setor agropecuário em Três Lagoas se destaca na geração de empregos, não pela pecuária e agricultura, mas devido às indústrias de celulose. O nosso setor agropecuário, nós não somos, Três Lagoas não tem uma vocação agrícola, por assim dizer, nós não produzimos lavoura, mas a atividade de produção florestal, por outro lado, ela é bastante pujante aqui na região, de modo que a boa parte dos novos cargos, dos novos empregos gerados nessa atividade estão dentro da área de produção florestal. Segundo dados do Caged, o comércio foi o segundo setor que mais contratou em 2023. Foram 408 novas vagas criadas no ano passado. Ele é um setor que a gente pode dizer que ele é bastante estável em termos de contratação, não temos grandes flutuações, por assim dizer. Mas os destaques vão para o setor de floricultura, que contratou bastante, setor de supermercados, seguido aí das lojas de conveniência, que geraram bastantes postos de trabalho também, as lojas de roupas, acessórios e vestuários, e um destaque também para o comércio de maquinários e implementos utilizados também na produção florestal, de modo geral. Aldemir Garcia é proprietário de uma empresa no ramo de internet. Diferente de outros segmentos, o dele registrou um bom momento no período da pandemia. Mas passado esse período, e em 2023, o setor se manteve estável. Sim, a internet hoje, você se diverte, você faz negócios, você comunica, você vê pessoas ao redor do mundo, sempre tudo certo, através da internet. Programação de televisão, muita coisa hoje já é pela internet. YouTube, então, passa até jogo de futebol. Não tem como ficar sem, né? Não tem como, impossível. Hoje em dia é impossível. De um modo geral, todos os segmentos em Três Lagoas encerraram 2023 com saldo positivo na geração de empregos, como destaca o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos aí, em relação ao número de empregos gerados, nós tivemos um aumento de quase 5%, 4,7% mais exatamente. Você observa que desses novos empregos gerados, cerca de 33% estão aí no setor de serviços, 28% aproximadamente está no setor da indústria, 18% no setor do comércio, 14% no setor de água pecuária e cerca de 5% no setor da construção civil. Então, a gente tem aí a atividade de serviços, né? Sendo destaque aí, mais uma vez, na nossa região, gerando novos postos de trabalho aí, seguidamente. Sendo destaque aí, mais uma vez, na nossa região,